Agora vamos então até Chapecó, isso porque a cidade recebeu na noite desta quarta-feira o evento LIDE SC. O evento sobre empreendedorismo catarinense reuniu empresários da região oeste e também de todo o Estado. Vamos ver como foi essa troca de experiências? Com mediação do vice-presidente do SCC SBT, Carlos Amaral, o grupo de lideranças empresariais do Estado, o LIDE SC, promoveu o encontro de empreendedorismo catarinense e suas histórias. Estou muito feliz de estar aqui em Chapecó, com dois ícones do empresariado catarinense, duas lideranças, dois empreendedores, tanto o seu Acari Menestrina, da Grã-Mestre, como o seu Antônio Kersh, das Lojas Kersh. São duas pessoas que eu admiro muito e que 15 anos atrás nós viemos aqui, nós três também, e fizemos um roteiro aqui no oeste e estamos relembrando essas histórias de 15 anos atrás. Durante o painel, os fundadores da Grã-Mestre, a Acari Menestrina, e do grupo Kersh, senhor Antônio Kersh, compartilharam informações com os demais empresários que participaram do evento. Quando eu dizia que a gente ia formar a maior bacia leiteira do Brasil aqui na nossa região do oeste catarinense, me chamaram de maluco, de louco, né? E está aí comprovado, 80% das famílias do grande oeste de Santa Catarina tem o leite como principal atividade, né? Então, gerou sem dúvida geração de empregos, qualidade de vida, evitou o êxodo rural. O empreendedor catarinense já é uma pessoa que eu considero privilegiado. Viver no estado de Santa Catarina realmente é um privilégio. E nós nos sentimos mais privilegiados ainda por estar em uma cidade de Chapecó, uma cidade que serve de exemplo, de entusiasmo para que todos os catarinenses possam aqui investir e aqui crescer e desenvolver as suas atividades. O LEED existe no Brasil desde 2003 e reúne executivos dos mais variados setores de atuação, formando um ecossistema de empresas que representam mais de 52% do PIB privado do país. O grupo busca fortalecer o desenvolvimento econômico e também social. E muito feliz porque Chapecó, o oeste catarinense, inspira. Chapecó é um lugar que se respira trabalho, respira empreendedorismo e a noite de hoje seleta com as principais lideranças aqui da região para falar um pouco dessas histórias fantásticas de pessoas que começaram do zero e conseguiram gerar negócios de impacto com emprego, renda e gerando valor para a sociedade. Esse é o foco do LEED.